Não imaginam o prazer que é estar de volta Peraí, eu não vou perder essa chance de falar a frase Não imaginam o prazer que é estar de volta Não imaginam o prazer que é estar de volta Essa frase vai acompanhar você pra sempre, maravilhoso Uma personagem realmente que significou e marcou muito Porque eu acho que mexe com a fantasia da gente de revanche, de vingança Tem muitos memes com essa frase Eu chegando na balada solteira depois de quatro anos Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta Muito bom Eu chegando na balada depois da vacina Ai, esse eu vivi, esse mesmo E aí E aí